E aí galera, vamos dar mais uma caçadinha hoje aqui Vamos ver o que que sai aqui, a maré tá baixa Vou usar hoje aqui um Equinox 600, uma pá de areia, luva, uma camisa pra proteger do sol E um chinelo pra não cortar os pés E meu amigo Marcão já tá ali ó, cavando um buraco E vamos lá pra caçada, vamos ver o que sai Primeiro sinal 17, 18 galera Sinalzinho bom Mas nessa praia que eu tô, tem muito parafuso E os parafusos daqui batem tudo isso, entendeu? Então, tem que cavar pra saber o que é Tem uns parafusos de... De cobre E umas arruelas que batem tudo 18 Lacre de... Uns lacres de Red Bull também que bate Isso aí ó Isso aqui, não sei o que que é Ó, isso aqui é uma... Uma... Aquelas presilhas de cabelo Que vai um negócio aqui E aí prende o cabelo, tá vendo? Presilha de cabelo Beleza? Mais um sinalzinho aqui, pessoal 17, mais fixo, hein? 16, 17 O problema dessa praia É que sinal 16, 17 não é confiável, não Entendeu? Pode ser coisa boa e pode não ser Tá aqui Ó, é um lacre, tá vendo? Esses lacres grandes aqui, meu Vixe Ó Beleza? É, pessoal Aqui tá dando um sinal 28 Eu dei uma cavada Tava fraco E agora tá parecendo que é uma prata Não sei, eu vou ver Tá com barulho de chave também Mas vamos ver, né? Já saiu aqui Acho que é isso aqui, ó Ó, é um anelzinho, tá vendo? Ó Pelo som é prata Pelo número que bateu também Mas é um anelzinho, ó Tá vendo? Uma pedrinha aqui Começou bem Vamos pra próxima Então, pessoal Cavei uma prata aqui, ó Aqui já tá dando outra, ó Vinte e pouco Vinte e pouco Vinte e quatro Mas também pode ser chave também, entendeu? Não sei se saiu Saiu aqui, ó Ó, pode ser essa moeda também, ó Não, saiu uma moeda Ó Uma moeda De dez cruzeiro Pôr ela aqui E o sinal tá aqui ainda Nesse meio aqui, ó Tá aqui Tá aqui Tá aqui Ó O outro sinal é um lato Que tava junto, entendeu? Ó Beleza? Outro sinal bom aqui, pessoal Dez e sete Vai cavar achando que é parafuso Pra ver se vem coisa boa Porque só tem parafuso aqui Entendeu? Pode ver, pessoal Que tá cheio de pedrinha aqui aparecendo Ó Sinal que cavou ontem Pode aparecer alguma coisinha boa aqui Entendeu? Ó, já saiu Parece que eu já vi aqui, ó É mais um lacre Entendeu? Vê Ó Mais um lacre Mas vamos cavar que uma hora chega Mais um sinalzinho de prata aqui, pessoal Trinta e cinco Provável é prata Entendeu? Vamos lá Mais pra cá Isso aí Aqui Aqui é Tá aqui, já vem Anel É anel É anel E é de prata E é de prata Prata com filetinho de ouro Aqui ainda Tá vendo? Mais uma pratinha, pessoal Vamos que hoje tá prometendo Mais um sinalzinho de vinte aqui, pessoal Pode ver que aí, ó Os buracos tão tudo um perto do outro Sinal que as coisas jogou tudo aqui, entendeu? Acabar ele Só aqui ainda Só aí Só aqui Isso aqui O que é isso? O que é isso? Ah, tá aqui Não é não Aê, seu danado Aê, seu danado Com a aliancinha, pessoal Eu acho que é de prata Só depois pra ver Beleza? Outro sinal de prata aqui, pessoal Hoje tá bom, hein? Hoje tá daquele jeito Hoje tá daquele jeitinho Já saiu Tudo raso Já saiu um ourinho aqui É ligeiro Outro tanelzinho de prata Tá vendo? Mais um Mais um Vamos que vamos Mais um sinal aqui 15,16 Vamos ver do que se trata Pode ser uma coisinha boa Também pode não ser Mais pra esse lado Isso aí, ó Mais um 50 centavos Mais um sinal aqui, pessoal 18,19 Vai tá Caindo pra 15 Aí vamos cavalo Assim mesmo É isso aí Pedaço de ferro Sinal aqui de 7,8 Tá até bom O som Vamos ver Se não for Alumínio Pode ser anel de aço Aqui 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 So é Um pedaço de alumínio Mais um sinal aqui pessoal 21, 22 O cara de ou chave ou prata Só uma chave ou um anelzinho de prata Vamos ver É uma chave, tá vendo? Quebrou Mas é um pedaço de chave O sinal aqui 18, 19 Vamos lá O cavalo Saiu Saiu E parece ser um anel Vamos ver aqui É isso É isso mesmo Tá vendo? Um anelzinho de Não sei se é de prata Uma coisa assim Depois eu vejo Mais um anel Fez um sinal pessoal Tá variando muito 20, 25, 27 Bora ver Bora ver o que é Olha só aí Isso aqui Aqui é Aqui é Um brinco Um brinco é um pedaço de cobre Sei lá Beleza? Outro sinal pessoal 25, 30 Aqui Isso aqui Olha Pingente Pingente Pessoal Mas Acho que é de aço Beleza? Outro sinal aqui 15, 16, 17 É isso aí Isso aqui é É um brinco É um brinco É um brinquinho Finalzinho aqui 15, 16 Pessoal Vamos ver o que é É isso aí Parece que é um anel Galera É ouro É ouro É ouro É ouro É gold É gold Aí sim Aí sim Aí sim É pessoal É pessoal Um ouro Parecendo ser ouro baixo Deixa eu ver se ele limpa isso aqui É Parece ser um ouro Depois nós testa Beleza? Beleza?